Olá, eu sou o Richard S. Clarke, consultor técnico de serviços da Husqvar. As motosserras modernas contam com diversos dispositivos que permitem que seja possível iniciar ou parar o equipamento de maneira fácil e rápida. Uma motosserra bem equipada, ela conta com os seguintes dispositivos. Sistema de freio, que protege o usuário contra rebotes, travando a corrente de forma instantânea, atuando de maneira mecânica ou por inércia. A trava do acelerador, que evita com que a motosserra seja acionada de maneira involuntária. Pino pega corrente, que recolhe a corrente em caso de rompimento acidental. Protetor da mão direita, que protege a mão direita do usuário em caso de rompimento ou saída da corrente. E o botão on-off, para parada rápida. Esse está posicionado de maneira fácil para que seja desligado o motor de maneira rápida e segura. Para pessoas iniciantes nessa atividade, é recomendável a realização do curso de formação para que adquira melhor experiência no manuseio do equipamento. Nos vemos numa próxima oportunidade. Até mais!